Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba, tá preparado pra saber das últimas notícias do São Paulo Inclusive, um cara que o São Paulo contrata pro Departamento de Inteligência ali, que vem do Bairro de Munique Não, calma, é do Barcelona? Não, é do Juventude, chegou, chegou o cara aí Deixa eu contar pra vocês sobre o que tá acontecendo no São Paulo Futebol Clube Falar do Martim Benites também, do Nicão, Ramos Rodrigues, tem cansa do Ramos Rodrigues pra falar também O Carpini, como é que você tá vivendo? Como estão os dias do cara? Quero mostrar pra você o que ele tem feito pra melhorar essa questão dele enquanto treinamento do São Paulo Futebol Clube Tem algumas novidades tops que eu não tenho tudo pra vocês aqui, vem comigo que vai ser muito louco Vou falar do Kaique também, jogador que o São Paulo está pretendendo contratar, o Corinthians entrou na briga Vai ser top, deixa um like pra dar moral, posso contar contigo nesse vídeo aí, esse like, vamos lá, likeinho E se inscreva aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda Mas ó, só quero te lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet Que é uma casa de bookmaker top, parceira de times como Liverpool e Barcelona E é lá que você encontra as odds top que você vai encontrar pra fazer suas apostas Indo pelo primeiro comentário fixado, você vai encontrar o meu link Que se cadastrando por ali na 1xBet, você tem um bônus de boas-vindas que eu deixei preparadinho pra você Que consiste no seu primeiro depósito ter o valor dobrado em 100% dobrado Deposita 100, vira 200, 200, 400, assim vai até os 1.560 reais Amanhã, no dia 31, às 18, tem a final do Paulista, primeiro jogo Então o Santos recebe o Palmeiras, lá em Santos E a vitória do Santos paga 3,59 e do Palmeiras paga 2,12 O Palmeiras é favorito, mesmo jogando fora Top ou não é? Tá no primeiro comentário fixado, beleza? Valeu xBet, tamo junto Galera, é o seguinte, o São Paulo vai atrás então pra contratar o Analista de desempenho Josué Romero Tá? É um analista de desempenho O que é isso aí, Jubá? De inteligência É o cara que faz a análise do desempenho Técnico do jogador, de número, sabe? O cara que tem um desempenho bom, ele faz essa análise Só que esse cara foi indicado pelo Carpini e está vindo Isso aqui é a notícia que eu tenho Que ele é uma indicação do Carpini Por quê? Porque ele está vindo do Juventude Ele tem 4 anos de Juventude lá Teve passagem pela Chapecoense O Carpini trabalhou com ele lá E agora ele está vindo para o São Paulo Já é fechado com o São Paulo O cara que é analista de desempenho e inteligência lá do Juventude Foi contratado pelo São Paulo O Juventude, é isso aí É isso aí, não reclama não que tá bom, né? Então assim, é complicado de você aceitar esse tipo de situação Quando do nada o cara chega no São Paulo e vindo do Juventude O que fez lá pra merecer esse holofote tão grande Que é o São Paulo Futebol Clube, né? Por que veio pro São Paulo? Mas tudo bem, vamos torcer pelo cara O Carpini, por exemplo, ele está agora lá no CT Saiu uma matéria até curiosa que ele engordou Pegou barriga Porque ele tá igual o Rogério Senna lá Ele engordou e está praticamente morando no CT Nem no canto, morando no gramado Treinando exaustivamente Pra melhorar a situação do São Paulo E convenhamos a dele própria enquanto técnico, né? Então o que tá acontecendo com o Carpini? O Carpini tá na bancarrota ali Ele já tá numa situação que a demissão tá batendo a porta dele Ele precisa de resultado agora Dia 4 contra o Tadieres na estreia da Libertadores E ele tá ali O que eu ouvi é que ele está fazendo um trabalho muito focado no ataque do São Paulo Não é só sistema de defesa A defesa preocupa 13 gols em 13 jogos de Carpini Mas no ataque é o que falta Aquela beleza, né? Aquela plasticidade Aquela facilidade Que você chega no gol adversário Se o adversário for mais frágil For mais um fraquinho Você conta com o Caleri Com o Rames Com o Lucas Com o Luciano Com um monte de cara Com o Galopo Com um monte de cara Ferreirinha de qualidade E do nada você não chega e não faz os gols Começa a ser muito cobrado E o Carpini Longe de ser acomodado Ele começa agora a fazer um treino Onde ele teve tempo Ficou 20 jogos ali parado Fazendo somente o treino E do nada agora ele volta E vai ter que mostrar o serviço Não adianta chegar agora e falar que ele não teve tempo de treinar Não adianta dizer que ele não conhece direito o elenco Que ele não contava com os caras Todo mundo voltou Ferreirinha tá com ele lá disponível Caleri está com ele lá disponível E tem outros Aí Rafinha está com ele Igor Vinícius está com ele Tá todo mundo lá com o cara Treinando Todo mundo Ah não tem ainda o Luiz Gustavo Verdade Mas poxa Nunca tivemos o Luiz Gustavo na verdade A verdade é que o São Paulo tá com o time completo Ficar chorando que não tem o Moreira Que não tem o Patrick Lanzi e o Luiz Gustavo Nunca tivemos Nunca ninguém teve Então o Carpini Os titulares estão lá Os reservas estão lá Tem que sim conseguir fazer Até não pôde chorar a ausência dos convocados Porque o São Paulo fez o favor de ser eliminado Então quando o São Paulo ia pegar uma semifinal de paulista Totalmente desfalcado Desmantelado Arboleda Ferraresi Ramos Rodrigues Rafael Pablo Maia Tinha um monte de jogadores Convocados para as seleções de seus países O São Paulo foi eliminado E nem teve essa ausência Então agora o São Paulo está de novo Totalmente preparado Para jogar E o Carpini com todo mundo treinando ali Teve um caso curioso Que foi o caso do Rames Rodrigues Que o Rames ele Foi para a seleção Destruiu de jogar lá E aí ficou todo mundo esperando Que ele fosse o novo Cueva Sabe? Ou que ele tivesse problemas Extracampo O Rames não se reapresentou Tentaram criar um problema aí De ele não voltar na quarta-feira Sabe aquela coisa? O cara jogou terça-noite Na quarta-feira Que era descanso Não, o Rames não voltou Lógico O Rames não está Nem aí para o São Paulo O cara voltou na quinta Na sexta-feira Ontem Feriado nacional Acho que mundial Quase que mundial Esse feriado aí Estava todo mundo ali O Rames postando O São Paulo postando O Rames em campo Debaixo de chuva Treinando lá Sabe? Na sexta-feira santa Então é o Rames Rodrigues Totalmente dedicado ao São Paulo E um Carpini Que se não encontrar posição Para o Rames agora Beleza Mas não vai poder chorar Depois das consequências Não vai poder chorar Depois da falta de elenco Você vai pegar o Tadieres Não vai pegar o Real Madrid Vai pegar o Tadieres Não é o Bayern de Munique Não é o Manchester City Então tem que também Colocar o São Paulo À frente de tudo E falar Peraí Quem que está jogando? Ah o Tadieres lá Tem que ter respeito Beleza Ah tem o Nahuel Bustos lá Beleza Mas aqui é um tricampeão do mundo Que investiu Acho que só no Rames E no Lucas Devem talvez Dar o elenco inteiro Do Tadieres Sabe? É coisa de 3, 4 jogadores Do São Paulo Dar o elenco inteiro A folha salarial Inteira do Tadieres Então tem que saber Fazer um pouquinho também Tem que cobrar um pouquinho também Beleza? Ó o São Paulo Não para por aí Com o Juventude Tá? Tem um volante Chamado Kaique Que é um volante Que está jogando lá Ele não é menino Tem 28 anos já E o São Paulo Está bastante interessado Em ter o Kaique O São Paulo Recentemente Entrou em umas negociações Com a portuguesa Para trazer atacante Trazer 3 caras Inclusive 2 para a base E o São Paulo A portuguesa Começou a falar Pera aí Vale então O São Paulo quer Então eu vou no mercado Tentar cobrar mais Fez aquele famoso leilão Sabe? E aí leiloando o São Paulo Então eu não quero mais Não quero mais também Não é comigo então E aí O Kaique e o São Paulo Ainda estão querendo É o volante lá Beleza A gente fica aqui Não tá bom Eu tenho que ser pro Kaique Só que a verdade Verdadeira É que esse Kaique aí Não deve jogar mais bola Que o Iegson Mendes Não deve jogar mais bola Que o Gabriel Neves Não deve jogar mais bola Que o Luan O São Paulo tratou De se desfazer De 3 volantes Que aqui estavam Todos nossos Um deles brasileiro Inclusive Ah lugar de estrangeiro Um deles era brasileiro Não dá pra reclamar Que o Iegson Mendes Era gringo Se você mandou ele embora Pra contratar o Bobadilha Que também é gringo Então assim Trocou 6 por meia dúzia Não sei se o Bobadilha É melhor que o Iegson Mendes Não conheço nenhum dos dois Iegson Mendes Ficou no São Paulo Um ano Não conheço O Bobadilha Tá no São Paulo Tem 6 meses aí Não conheço Não tem 6 meses Não lembro Chegou agora Não sei quem é Parece bom de bola Como o Mendes Também parecia bom de bola Não teve lógica nenhuma Contratação do Mendes E muito menos Mandar ele embora Não teve lógica nenhuma Contratação do Gabriel Neves E nem mandar ele embora E o Bobadilha Agora tem que jogar Senão vai ser o próximo Iegson Mendes E aí o São Paulo Tendo Bobadilha Luiz Gustavo Pablo Maia E Alisson Tendo Ibali E Negruti Ele está buscando Pelo Kaique E se você aí Tá olhando Pro Juventude O Kaique De 28 29 anos E você tá se perguntando O que que eu perdi? O que que eu deixei passar? O que que eu não entendi? Você não tá sozinho Meu parceiro Eu também tô nessa O que que eu perdi? Onde que o Kaique Vai jogar? Quando o Kaique Passou a ser um cara importante Né? Então assim É um processo de Apequenamento do São Paulo E não dá pra negar Se você traz o Felipão Traz o Zubeldia Você traz aí o Sei lá O Pedro Martins Você não vai olhar pro Kaique E falar Eu quero o Kaique E manda embora o Gabriel Neves E o Aguisson Mendes Então o São Paulo Parece que faz meio que de proposta Traz um cara igual a Carpini Que pouco pode exigir Por não ter trajetória No futebol ainda Pra mandar um monte embora E contratar mais um monte Parece um fetiche Dessa diretoria do São Paulo Mandar um monte embora E contratar outros montes Né? E dito tudo isso aí Eu me pego vendo O Nicão Que é mais um desses cases aí De derrota É um case de insucesso É um case vexaminoso Onde o Nicão chegou no São Paulo Custando a bagatela Uns 10 milhões de reais Nunca jogou Não sabemos quem é o Nicão No São Paulo E o Nicão agora Tá pra ser emprestado de novo O Carpini Contra o Palmeiras Na Supercopa do Brasil Que foi ontem Não, quero recuperar o Nicão Quero colocar Quero recuperar o Luan Quero recuperar o Nicão Uma papagaiada No nosso ouvido Sabe? Fingindo ali Que vai recuperar o Nicão O próprio Luan Na verdade Vai perder o Galopo Vai perder o Eric Vai perder o Luiz Gustavo Vai perder o Bobadilha É isso que vai acontecer Vai perder o Ferraresi Vai perder o Alan Franco Essa que é a verdade Agora quando chega E fala assim Bom Vou recuperar o Nicão Você fala Beleza Recupera aí então O cara jogou um jogo E tá pra ser mandado embora De novo E aí São Paulinos Olhem nos meus olhos O James O James encontrando Uma barreira Pra jogar no São Paulo O Galopo Encontrando uma barreira Maior ainda Pra jogar no São Paulo E o Nicão Indo embora do São Paulo Qual o meia que sobra Na sua concepção aí? O Lucas Moura Não é o meia de criação Crack Gênio Mas não é aquele cara De criatividade e cadência No meio campo Nós ficamos aí A mercê De ter um 10 Há anos Ficamos na dependência De ter um 10 Há anos Faltava o 10 Faltava o 10 Quando finalmente Encontramos o 10 O cara não joga Pode ser o Rames Rodrigues Pode ser talvez Até mesmo o Juliano Galopo Esse eu vejo como Um pouco mais Agudo e diferente Do meia de criação Mas o Rames Lá está E encontrando ressalvas E o Nicão Indo embora Vai ficar o Rodriguinho Pra camisa 10 E o Rames Então fica complicado De pensar Tava olhando o Martim Benites Lá Muita gente me pediu Pra fazer um vídeo Sobre o Martim Benites Fazer uma análise Do histórico do cara E no América Mineiro Ele conseguiu fazer Bons, excelentes jogos Fiz golaços No campeonato brasileiro No ano passado Acabou Que não foi ele Não foi por culpa do Benites Mas o América Mineiro Fez um brasileirão Péssimo ano passado Acabou rebaixado Inclusive E agora De um jogo Nesse ano aqui Ele já jogou Esse um jogo Então O Benites Está jogando Pela América Mineiro Ele é um cara Que quando chegou No Vasco Ele era o bom Do time Quando ele chegou No São Paulo Tinha Dani Alves Tinha Rigoni Que era muito bom Também na área Crespo Tinha um monte De cara Pablo Victor Bueno Tinha depois O Quem mais Que tinha lá Tinha Juan Fran Tinha um monte De cara No time do São Paulo E o bom O cara que mais entregava Tecnicamente falando Era o Martim Benites Claro que era O Benites Quando jogava Ele conseguia fazer As jogadas Que a gente espera De um meia Eu estava olhando Um vídeo de highlights Do Martim Benites Lá E o vídeo Ele fica muito lindo Quando você para E pensa O que o Benites Está fazendo em campo Você vê cada lance Plástico Cada lance de efeito E ele não teve Um histórico de lesão Tão grande No São Paulo Não teve um histórico De lesão tão grande No América Mineiro Ele vira e mexe Está meio machucado Mas quem não está O Lucas Moura Também vira e mexe Está machucado O Caleri Vira e mexe Está machucado Se nós formos levar Para esse lado O Benites Não pode vir Porque ele não joga O Benites Não pode vir Porque ele sempre Se machuca Então o Lucas Moura E o Caleri Também não podem Certo? Tem muito cara Que não pode Nós vamos fazer Um time com o Alisson E o Pablo Maissó Todo mundo aí machuca Arboleda machuca Direto Igor Vinícius Rafinha Moreira Todo mundo machuca Direto Porque a carga É muito grande Agora quando você Tem um Rames Tem também o Martim Benites Para rodar esse elenco Para quando você Finalmente moldar O São Paulo com o Rames E for dependente Desse meia tão genial Ele tem que ter Um reserva E esse reserva Sendo o Benites Eu não sei você Mas me agrada muito A ideia de ter o Benites Como muita gente Me perguntou Por enquanto Não tem nada Mas plantar Essa sementinha Para a diretoria Do São Paulo Abraçar essa ideia Eu acho que é top Você não acha? O vídeo de hoje foi esse Espero muito que você Está gostando E se gostou Deixa esse like Tamo junto Um abraço meus amigos Até a próxima Valeu!